Olá, pessoal! Continuamos a leitura dos Lusíadas a partir do Conselho dos Deuses. Nós já havíamos explicado a necessidade estética que o Camões tinha de estruturar a época a partir da referência de Homero e, obviamente, Homero e Virgílio, e, obviamente, como o centro daquele gênero nesses autores clássicos era a questão mitológica, Camões não podia deixar de partir deste mesmo ponto, sobretudo porque estava em pleno Renascimento. Então, nós já tínhamos visto que a primeira parte fazia a exposição do assunto, a segunda parte fazia a evocação das musas, a terceira a dedicatória a Dom Sebastião, em seguida ele fazia a situação, lá na estrofe 19, a situação para o leitor do local do acontecimento, do drama, digamos assim. Nós sabemos que o poema épico é um poema de caráter narrativo, toda a narração é uma sucessão de ações que se dão com o passar do tempo e essas ações precisam de um espaço de acontecimento, um espaço de ocorrência. E lá na estrofe 19 nós vimos o oceano sendo apresentado como esse local, esse local de ocorrência dos episódios todos que motivam, que dão ser a época de Camões. Agora, na estrofe 20, nós temos o concílio dos deuses. Eu lerei hoje com vocês as estrofes 20, 21, 22, 23 e 24. Nós seremos colocados diante do Olimpo, o local de acontecimento do concílio, e serão apresentados para nós os deuses que fazem parte do drama. E nós veremos, durante todo esse longo trecho que advém do concílio dos deuses, nós veremos que aí é que começa a construção do agon. Agon é uma palavra grega que significa dor, angústia. O agon é o elemento dramático que justifica toda a ação do protagonista. É por isso que dentro da palavra protagonista tem a palavra agon. Pró mais te mais agon mais ista. Protagonista. É aquele que vive em prol, a favor de transpor uma luta, uma dor, uma angústia. Daí também vem a palavra agonia. O que é agonia? É um sofrimento. Esse sofrimento advém exatamente da existência de uma dor, de uma angústia. Nós, então, durante o concílio dos deuses, nós veremos que Júpiter é o deus-pai. Júpiter vem de, no latim, Júpiter, ou em sânscrito, de auspiter, ou de auspitar. E em grego, zeupater. Então, seja lá qual for a origem dessas línguas clássicas, seja lá qual for a origem, a palavra Júpiter sempre carrega o sentido de deus-pai, ou deus-maior, ou deus-principal do Olimpo, do qual advêm os demais e ao qual todos os demais prestam, ou devem prestar, obediência. Pois bem, Deus, então, comanda o concílio, o Júpiter comanda o concílio, e ali, naquele concílio, nós veremos personagens que serão co-protagonistas do Vasco da Gama e de todos os demais heróis da hipopéia, da épica, e veremos os co-antagonistas. Então, o início dos elementos, e aí é importante entender que a colocação, um escritor, um bom escritor, quando ele senta para escrever, ele faz o projeto da obra. Ele faz o projeto da obra e, nesse projeto, acontece, obviamente, a demonstração de todo o processo de criação que é racional, é extremamente racional. Então, todo bom escritor sabe que para ele conseguir sustentar um drama, para ele conseguir sustentar uma ficção, ele precisa de gerar uma tensão, e é o Agon que gera isso, né? Essa tensão é que vai gerar, é dela que advirão todos os elementos de tensão que manterão o espectador ou o leitor atentos. Então, é muito importante perceber como, no Conselho dos Deuses, é introduzido esse elemento de tensão, como é que isso vai se construindo lá no Olimpo. E, do Olimpo, obviamente, ele repercute, ele reflete nos acontecimentos do mundo, ok? Com os personagens históricos de Portugal. É claro que isso aí está ali para compor o conteúdo fantástico, né? A parte mais, digamos, poética da construção propriamente dita. Bom, vamos lá e, aos poucos, a gente vai percebendo e entendendo isso. Estrofe 20, início do Conselho dos Deuses, diz assim. Quando os deuses no Olimpo Luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente, pisando o cristalino céu formoso, vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do tonante, Vem da Via Láctea juntamente, convocados da parte do tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Vejam só, gente, é importante perceber o seguinte. Aparecem aí, né? Aparecem tonante e aparece Atlante. Atlante também tem o nome de Mercúrio. Vocês já devem ter visto em igrejas católicas barrocas, neoclássicas, rococó, que lá no Altar Mor, onde ficam as colunas salomônicas, as chamadas colunas torças, costuma ter uma figura angélica, uma figura angelical, um busto, só a metade de um corpo, sustentando a coluna. Esses são os Atlantes, são as figuras mitológicas criadas para justificar o equilíbrio do firmamento. Então, em tese, ele seria o Mercúrio, o Atlante, seriam as figuras que sustentariam o mundo. Então, quando aparece aqui Mercúrio, aliás, quando aparece Atlante, é aquele que segura o firmamento, que mantém o firmamento. E o Tonante é o que faz o trovão, não é? Ok? Da parte do Tonante, Trovejante. Tonante é aquele que dá o tom, que faz o barulho. Então, eu vou reler, agora, sabendo essas palavras. Quando os deuses do Olimpo Luminoso, onde o governo, o Estado, a humana, a gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Então, vejam bem, os deuses do Olimpo estão reunidos para decidir o futuro do governo, da humana gente, e o futuro do Oriente. Claro, nós já tínhamos visto que Camões, ao conversar com Dom Sebastião, espera dele o governo do mundo. Então, o Oriente está incluído aí, a parte que é preciso governar. Pisando o cristalino céu formoso, vem pela Via Láctea, juntamente, convocados da parte do Tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Então, vejam bem, quem fazia a convocação, existia, dentre os deuses, o Hermes, que é, vejam bem, a palavra hermenêutica, usada tanto na interpretação bíblica quanto na interpretação jurídica, vem de Hermes, que é aquele que faz o arauto de Júpiter, aquele que leva, aquele que comunica, aquele que convoca, e é também aquele que tem o dom da retórica, do discurso. É por isso que a hermenêutica, o conceito de hermenêutica, advém dessa palavra, que é a palavra que denomina Hermes. Então, são os diferentes nomes que surgem na mitologia grega, ora na romana, para explicar a mesma coisa. estrofe 21, deixam dos sete céus, esses sete céus aqui, estão ligados às teorias de Ptolomeu, o Ptolomeu falava lá das sete órbitas, que seriam as órbitas dos sete planetas, ok? no entendimento dele. Então, ele diz lá, deixam dos sete céus o regimento, Mercúrio, Marte, Plutão, todos eles estão regendo os planetas que têm os seus respectivos nomes. Deixam dos sete céus o regimento, que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder, que só com pensamento, governa o céu, a terra e o mar irado. Então, segundo os gregos, o governo do mundo, do céu, da terra e do mar, adivinha, dos deuses do Olimpo. Ali se acharam juntos, no momento, os que habitam o Arturo, que é uma estrela do Polo Norte, do Arturo Congelado, e os que o Austro, que é do sul, tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Então, o controle de ponta a ponta advém deles. Estava o padre, claro, o padre é o padre Zeus, né, de Auspiter. Estava o padre ali, sublime e divino, que vibra os feros raios de Vulcano. Vulcano é o criador dos raios, que cria os raios para ele, né? Num assento de estrelas cristalino, com gesto alto, severo e soberano. Do rosto respirava um ar divino, que divino tornara um corpo humano, com uma coroa e cetro rutilante, de outra pedra mais clara que diamante. Então, até o presente momento, as estrofes 19, perdão, 20, 21, as estrofes 20, 21 e 22, descrevem para nós o início, como se deu o começo do Conselho dos Deuses, né? O Conselho ainda não começou, nos foi mostrado o local, foi falada da convocação, quem eram eles, que poder eles tinham, e agora chegamos ao fim da estrofe 22. A estrofe 23 diz o seguinte, Em luzentes assentos marchetados, marchetado é ornamentado, não é enfeitado, marchetados de ouro e de pérola, mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados, com a razão e a ordem, consertavam, esse consertar aqui é com C, então é no sentido de harmonizar, né? Como a razão e a ordem consertavam, precedem os antigos mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam. Então, aqui, na primeira linha, primeiro verso da estrofe 23, ele falou dos luzentes assentos, então ele está mostrando para nós como é o ambiente da reunião, então ele já disse que tem assentos iluminados, assentos cheios de luz, né? Luzentes assentos, enfeitados, enfeitados de quê? De ouro e de pérolas, e mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados. Então, ele fala dos assentos e diz que todos estavam assentados, mas assentados dentro de uma certa ordem, harmonizados nessa ordem. Qual ordem? Precedem, ou seja, vem primeiro os mais antigos, os mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam. Então, tinha uma hierarquia na disposição desses deuses, esses semideuses ali, no Olimpo. Mais abaixo, os menores se assentavam. Quando Júpiter alto, assim dizendo, com tom de voz, começa grave e horrendo. Então, já acabou de descrever para nós como é que eles estavam dispostos, e Júpiter alto, então estava mais à ponta, mais no centro e ao alto, com tom de voz, começa de modo solene. Aí vem a estrofe 24 com a fala de Júpiter. Eternos moradores do Luzente, estelífero polo e claro assento. se do grande valor da forte gente de Luzo não perdeis o pensamento, deveis ter sabido claramente como é dos fados grandes, certo intento, que por elas se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Então, vejam só que coisa interessante. Nessa estrofe 24, ao fazer a abertura do concílio, o Júpiter fala assim, eternos moradores do Luzente polo, só que ele põe um adjetivo, estelífero, estelífero, ou seja, cheio de estrelas. E quando ele fala polo, ele está se referindo ao céu. Então, é como se ele dissesse, não, ele está dizendo, eternos moradores do céu cheio de estrelas reluzente, do polo estelífero reluzente, ou luzente. E claro assento, o assento aqui não é o de banco, de cadeira, mas é de morada, tá bem? E claro assento, clara morada. se do grande valor da forte gente de Luzo, quem é a forte gente de Luzo? Os lusitanos. A palavra lusitânia, a palavra lusitano, vem de Luzo. E quem é Luzo? É uma figura mitológica. Então, dentro das, digamos assim, das concepções da história de Portugal, a parte fantasiosa, a parte fantástica, fabulística da história de Portugal, afirma que o povo lusitano vem de Luzo, ok? Então, o povo lusitano tem um quê de divinal, não é? E um quê de belicoso, de forte, de viril, ok? Exatamente porque descende de Luzo, tá bem? Então, vejam só, se do grande valor da forte gente de Luzo não perdeis o pensamento, como é dos fados, ou seja, do destino, deveis de ter sabido claramente como é dos fados grandes, certo intento que por elas se esqueçam os humanos de Assírios, Persas, gregos e romanos. Olha só, então, o Zeus está dizendo aqui para nós que o destino, os fados, o futuro, deveis vós todos ter sabido claramente que por essa gente lusitana serão esquecidos os humanos da Grécia, de Roma, da Pérsia, da Assíria, ok? É uma forma poética de sobrepor os portugueses aos outros povos, ok? O Zeus está chamando a atenção dos outros para isso, para a importância do povo lusitano, o valor, o vigor, a força do povo lusitano. E ele continua, Já lhe foi, bem o vistes, concedido com poder tão sigelo e tão pequeno, tomara o mouro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno. Então, o Júpiter está lembrando isso, para eles, olha, ou, vocês, bem viram, bem o vistes, que já lhe foi, já lhe foi a quem? A ele, o povo de luso, já foi a ele, concedido, permitido divinalmente, mesmo tendo um poder tão pequeno e tão singelo, tomar o território que pertencia a esse povo e que os mouros invadiram e dominaram, tomar de volta toda a terra que rega o tejo, que o tejo rega, toda a terra amena que o tejo rega, ok? Pois, contra o castelhano tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. Está claro? Está entendido isso? Então, é uma outra forma de lembrar a força de Portugal, lembrando a força da vitória contra os mouros. E na 26ª, já ultrapassei a leitura que eu tinha prometido. deixo deuses atrás da fama antiga que com a gente de Rômulo, Rômulo é referência ao povo de Roma, alcançaram, com a gente de Rômulo, alcançaram, quando com Viriato, que é uma figura importante da história de Portugal, na inimiga guerra romana tanto se afirmaram, tanto se afamaram. também deixo a memória que os obriga a grande nome, quando a levantaram um por um seu capitão que peregrino fingiu na serva espírito divino. Bom, então vocês estão vendo aqui que Júpiter está rememorando a força e o vigor do povo português de uma forma muito bonita, muito poética, muito literária que a gente destacou e explicou aqui com a maior precisão possível. Na aula de amanhã eu avançarei nessa leitura e aí sim vocês verão depois de apresentado o personagem, o protagonista acabou de ser apresentado, aí vocês vão ver a introdução dos antagonistas, co-antagonistas e co-protagonistas. Está bem? Então até a aula de amanhã, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.